Olá sejam todos bem-vindos para mais esse vídeo do canal hoje vamos falar sobre VPN tem muita gente escolhendo VPN errada tendo problema com VPN gratuita hoje eu vou dar a solução para vocês na minha opinião a melhor VPN que nós temos hoje totalmente gratuita e tem mais de 80 países para você tentar usar mas antes disso gente se você puder dar aquela força para o canal se inscreva no canal deixe um comentário se você tiver qualquer dúvida eu vou tentar ajudar você pessoalmente então vamos lá primeira coisa que a gente vai fazer vamos entrar nesse site que eu vou deixar o link na descrição o nome da VPN é Urban VPN aqui dentro você tem como fazer vários vários tipos de instalações independente do aparelho que você tá usando pode ser o seu iPhone pode ser o Android pode ser o Mac qualquer qualquer tipo de sistema operacional então você pode vir aqui em produtos aqui você escolhe as plataformas aqui temos o Windows Android nosso caso é o Windows vamos vir aqui em Windows presta atenção a gente eu vou fazer o passo a passo vou instalar ela exatamente junto desde o início desde o download vamos vir um pouco mais para baixo downloads grátis e ele já vai fazer o download automático para você se caso o download não começar automaticamente você clica aqui no nosso caso ele já está baixando também temos uma outra opção que é a extensão você pode usar a a extensão do Chrome eu prefiro fazer a instalação e ativar e desativar a VPN a hora que eu quiser porém você pode usar no Chrome é só colocar ali e usar no Chrome vamos fazer a instalação normal depois de ter feito o download vamos abrir o download vamos abrir o download vamos abrir a pasta aonde a gente baixou o arquivo e vamos executar ele e ele vai pedir para autorizar aqui você coloca sim e vamos esperar a execução do programa e aqui ele tá te dando o primeiro passo next e tem que aceitar aqui para poder instalar e os componentes de instalações vamos aceitar e aqui tem um termo de licença explicando todas políticas tudo que você quiser depois é só você ler vamos aceitar e instalar não tem nenhuma propaganda não tem nada nenhum programa adicional para instalar é somente isso daqui e como que a gente vai verificar se está funcionando ou não e eu vou explicar sobre servidores para você gente sobre a velocidade do ping se você se conectar no servidor lá no Japão o seu ping vai ser mais alto aí depois vem aqui no comentário falando que a VPN não presta que a VPN é uma porcaria é quanto mais longe você se conectar mais lenta vai ser a sua internet é uma questão óbvia então esse daqui também tem servidores no Brasil ou aqui dentro da América aonde vocês podem fazer instalação facilmente e melhorar o ping vocês vão ter que ir testando mas na versão gratuita eu garanto é a melhor que tem hoje e que tem mais servidores aí disponível gratuitamente para usar por que que é importante você usar uma VPN para quem trabalha trabalha com dados para ter uma segurança maior na sua rede para quem vai acessar algum tipo de site que aqui você não consegue então assim tem várias vantagens vamos abrir aqui a VPN ele tá abrindo automático meu aqui ó e eu vou fechar aqui ele tá ligado a descendo e ele automaticamente agora ele vai abrir a vpn tá vou fechar o navegador feito aqui ele vai pedir para você abrir o app se ligou app no meu caso demora um pouquinho gente o meu computador bem limitado então acaba demorando um pouquinho para abrir aqui já tá aberto aqui do seu lado esquerdo ou melhor do seu lado direito tem todos os países vamos ver primeiro o aqui do lado esquerdo aqui em cima em configurações o que temos aqui temos somente aqui para você poder fazer o download o Android ou o iPhone tá aqui dentro em 7 vamos ver o que mais tem não tem nada que dê para mexer aqui então vamos voltar e vamos escolher aqui um servidor vamos escolher um servidor aqui aqui do Brasil para fazer um teste você vem primeiramente vamos fazer o seguinte como que saber se realmente vai mudar o IP eu vou mostrar o IP que eu estou aqui tá esse primeiro tá em seja nat então não tem problema de mostrar isso para vocês é aqui tá o número do meu IP certo vamos ver agora conectando a vpn como é que vai ficar vamos conectar ele vai te dar uma mensagem ali que está conectando e ele vai escolher para você o melhor servidor que esteja disponível no momento tá ali já tá falando para mim que ele está conectado agora vamos verificar o IP para ver se realmente fez a alteração vamos voltar aqui vamos dar uma atualizar aqui e pode ver que o meu IP já não aparece mais aqui agora já apareceu pode ver que já fez a alteração do meu IP e se você prestou atenção no vídeo você viu que fez a alteração vamos mudar novamente e vamos colocar agora um teste para um outro país vamos colocar aqui em stop e e a gente vai mudar aqui vai voltar novamente o meu IP vamos dar uma atualizar aqui e olha já mudou o meu IP novamente certo vamos agora nos conectar em um outro país vamos pegar um país um pouco mais distante vamos pegar aí na Itália e ele já tá se conectando aguarde que ele vai procurar o melhor servidor para se conectar e preste atenção gente você pode usar ele no seu telefone tranquilamente você pode usar em qualquer equipamento aí na sua casa já está conectado aqui vamos ver se ele vai mudar o IP novamente aqui em aqui em cima vamos dar uma atualizar e vamos ver o IP aqui ó pode ver que já mudou o IP se você quiser agora saber a localização vamos lá vamos abrir o site meu IP abrindo aqui você pode abrir direto no geolocalizador ele já vai fazer a localização de local aonde você está ele já está abrindo abrindo e demora um pouquinho até fazer ele pegou aqui o meu IP já e aqui tá estamos conectado num servidor na Itália certo em Milão e tá aqui mostrou que alterou aqui vamos fazer mais uma vez para que não o resto de dúvida mais uma vez vamos mudar aqui o stop vamos agora lá no Japão que é um mais distante ele está conectando aqui e vamos observar aqui ele conectando e assim que terminar a conexão a gente vai fazer um atualizar aqui para ver se ele realmente vai atualizar a geolocalização gente esse vídeo tem que prestar atenção até o final para depois não vir nos comentários eu quero falar que a VPN não funciona eu tô mostrando aqui várias situações diferentes para vocês que funciona então vamos lá Japão vamos dar uma atualizar aqui presta atenção no IP que tá aqui vamos atualizar e deu uma atualizar ele vai atualizar a localização tá ali Japão e vamos esperar ele abrir o mapa aqui ele vai mostrar a localização exata no mapa e aí ó tem exatamente o local aonde estamos conectado aqui bom então gente é muito simples de usar espero que esse vídeo tenha sido útil para você e caso te ajudou ajuda o canal deixe um comentário inscreva no canal se tiver qualquer dúvida eu vou te ajudar te ajudar pessoalmente que Deus abençoe que vocês tenham uma ótima semana um abraço E aí